E o Natal é uma data de bastante movimentação no comércio e nos centros de compras, os lojistas, claro, apostam em estratégias para atrair os clientes e garantir uma boa margem de lucro nas vendas. O Matheus é de Itajaí no estado de Santa Catarina. Ele veio até Araçatuba para visitar familiares e aproveitou para dar uma volta no shopping, onde fez compras e acabou sendo surpreendido com o presente. Aproveitando a viagem eu comprei roupas, perfume e calçados. E a gente acabou sabendo da promoção e como a gente já precisava comprar nada mais que um brinde de Natal. O nome dessa estratégia de venda é presente para quem vai dar presente. Ela é bastante usada no comércio, principalmente nesta época do ano. No Natal a gente sempre tem amigo secreto, tem o presente do Papai Noel para comprar. Então por que não ir no local onde eu sou recompensado pelas minhas compras? Eu mesmo ganhei um presente por estar presenteando outro. Então essa é uma estratégia para realmente trazer o pessoal para vir aqui aproveitar. Nós temos muitas oportunidades, muitas lojas para o cliente aproveitar. Já essa franquia de acessórios tem apostado no sorteio de prêmios. No fim de ano o número de clientes na loja chega a dobrar. Quem que não quer ganhar os 10 mil reais, quem sabe duas vezes, não sei. Toda semana a gente tem um sorteio. É uma coisa a mais para a gente oferecer para o cliente. O cliente sai satisfeito e nós, lojistas, também. Além das promoções que chamam a atenção, este shopping também investe em eventos culturais. E claro, nos enfeites de Natal. Vale tudo para agradar os clientes. Eles fazem essa estratégia para tudo isso, para melhorar a loja, melhorar o andamento. O pessoal vê, ó, que lindo, bonito. A gente vem no atrativo de ver os enfeites de Natal e acabar tirando foto. E aí a gente acaba colocando nas redes sociais, aí outras pessoas acabam vendo e vindo também. Se tem mesmo um preço que está mais atrativo agora, a gente já aproveita e compra agora, né? Neste shopping em Rio Preto, o foco também está na decoração para lá de iluminada. Mas a aposta é no sorteio de um veículo zero quilômetro, que deve atrair ainda mais os consumidores. Com o alto investimento, a expectativa é de aumento nas vendas, em relação ao ano passado. Tudo isso está movimentando muito bem o shopping. A gente já teve um novembro muito bom e a gente está aí com uma expectativa para dezembro, né? Na verdade, num total da campanha, de 25% nas vendas em relação ao ano passado.